De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho no Brasil, existem mais de 10 milhões de ações trabalhistas tramitando em primeira e segunda instâncias nos 24 tribunais espalhados por todo o país. A mediação e o papel do mediador como instrumento de pacificação social para reduzir os processos desses casos foi tema do 104º Encontro da ABRH Amazonas, realizado nesta terça-feira no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona sul de Manaus. O juiz e doutor em Direito do Trabalho, Mauro Augusto Ponce de Leão Braga, foi o palestrante do evento. Cerca de 80 pessoas, entre gestores e acadêmicos de advocacia, participaram do encontro. Eu sou Jackson Nascimento, TV Diário Record News Manaus, Direto da Notícia.